Convocação confirmada do técnico das foda Rolesem pela Brasília certa, putaria rola Se a tropa tá em campo certo, chove perereca Peca delas nunca erra, fica tranquila com a cola Olha o som do bleb que DJ 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de muito soltão 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de muito soltão 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de muito soltão Mas solteira, eu nem ligo, às vezes eu prefiro assim Vai, bota o neném pra dormir, pra na doi fazer outro filhinho rapidinho Na manhã eu tenta o pique pro filho, eu levo o Danone Na manhã eu tenta o pique pro filho, eu levo o Danone Vai, bota o neném pra dormir, pra na doi fazer outro filhinho rapidinho Bota o neném pra dormir, pra na doi fazer outro filhinho rapidinho 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de muito soltão Da camisa 10 aí pro DJ Plebitt porque ele merece Plebitt DJ? Tem o rô de bato grosso porra Convocação confirmada do técnico das foda Rolezinho pela Brasília certa, putaria rola Se a tropa tá em campo certo, chove perereca Percadelas nunca erra, fica tranquila com ela Som do Plebitt DJ 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de muito soltão 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de muito soltão 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de muito soltão Mãe solteira, eu nem ligo Às vezes eu prefiro assim Vai, bota o neném pra dormir, pra na doi fazer outro filhinho rapidinho Na mãe eu tenta pique pro filho, eu levo o Danone Na mãe eu tenta pique pro filho, eu levo o Danone Vai, bota o neném pra dormir, pra na doi fazer outro filhinho rapidinho 0011 é a formação da sexta-feira Geral atacando é os comedor de muito soltão Da camisa 10 aí pro DJ Plebitt porque ele merece Plebitt DJ? Tem rol de Bato Grosso, porra